Responda rápido, qual é a cor da cenoura? Agora eu quero que você acerte que país é esse. Atenção! Dica número 1, é um país da Europa. Dica número 2, do passado invadiu o Brasil. Dica número 3, terra das flores e dos moinhos de vento. Dica número 4, seu idioma é o holandês. Que país é esse? Se você falou laranja e Holanda, parabéns, você... Quer dizer, mais ou menos. Vamos entender melhor essa história. A cenoura domesticada de cor laranja vibrante é descendente da cenoura selvagem, um legume de cor branca originário da Europa, norte da África e Ásia Ocidental. A origem da cenoura como alimento é algo difícil de ter certeza, mas historiadores e evidências apontam que esse legume começou a fazer parte do nosso cardápio por volta do ano 900, em regiões como Afeganistão, Irã e Paquistão. E as primeiras raízes domesticadas eram roxas e amarelas, bem diferentes da cor que estamos acostumados. Curioso, né? Já a Holanda, na realidade, se chama Países Baixos. Talvez você já tenha visto o nome do país como Netherland e achou um pouco estranho. Mas isso, no idioma neerlandês, significa literalmente Países Baixos. Então, como surgiu essa confusão? Os Países Baixos estão divididos em 12 províncias, sendo que duas delas são a Holanda do Norte e a Holanda do Sul. Elas são bem importantes e poderosas na história do país. Lá ficavam os grandes portos marítimos e os navios que saíam de lá para explorar outras regiões carregavam o nome Holanda. Quando eles chegaram na Oceania para colonizar a região, chegaram até a chamar a Austrália de Nova Holanda. O Brasil também teve uma área com esse nome no período de 1630 a 1654, quando eles colonizaram parte do Nordeste Brasileiro. Outro fato curioso é que a Nova Zelândia se chama assim, pois uma das províncias dos Países Baixos se chama Zelândia. Beleza, agora a gente sabe que a cenoura não é tão laranja assim e que a Holanda não é tão Holanda assim. Mas como esses dois estão relacionados? A cenoura domesticada se espalhou pela Europa, mas acredita-se que foi no século XVI, na Holanda ou melhor, nos Países Baixos, que ela ganhou esse tom laranja, ou pelo menos foi quando ele se popularizou, já que a origem das primeiras cenouras laranjas ainda é um mistério. Um documento do ano de 512 mostrava uma representação do vegetal nessa coloração. Nos Países Baixos, os agricultores da época deram preferência para as cenouras de raízes amarela, que acabou chegando nesse tom alaranjado, de sabor mais doce e cheias de beta-caroteno, que o corpo humano converte em vitamina A. É nesse período que a cenoura laranja começa a aparecer em várias pinturas, principalmente pinturas holandesas. É por causa desse beta-caroteno que a cenoura tem esse tom laranja. Mas não é só isso. Existe uma história envolvendo a cenoura e uma grande guerra que aconteceu nos Países Baixos. Em 1568, os Países Baixos pertenciam à Espanha. Descontentes com a situação, sete províncias decidiram se tornar independentes, dando início à Guerra dos 80 Anos. Essa revolta foi liderada por Guilherme, o Taciturmo. Ele era o príncipe e líder da Casa Orange Nassau. Guilherme morreu antes do fim da guerra e da independência, mas a Casa Orange e seus descendentes continuaram a luta e tiveram um papel importante nessa guerra. Como a bandeira e as armas do príncipe tinham cores laranja, essa cor passou a predominar no país. Até hoje, a camisa da seleção de futebol tem essa cor. Mas o que a cenoura tem a ver com tudo isso? Bom, existe uma lenda que as cenouras laranjas foram criadas em homenagem a Guilherme. Mas, embora seja uma boa história, ela carece de fontes e documentação. E essa não foi a última vez que a cenoura esteve envolvida em uma história estranha. Muitos anos depois, em uma outra guerra, ela protagonizou algumas histórias curiosas. Durante a Segunda Guerra Mundial, o governo britânico espalhou várias mensagens dizendo que comer cenoura ajudaria sua visão noturna. Isso foi reforçado quando um dos pilotos de caça da Força Aérea Real derrubou 19 aviões alemães durante a noite. Faz sentido? Mais ou menos. A falta de vitamina A pode causar cegueira noturna. Mas isso não significa que se entupir de vitamina A vai melhorar a sua visão. Ou até mesmo te dar superpoderes. Ainda assim, existem duas possíveis explicações pra essa propaganda. A primeira é sobre um novo radar usado pelas forças aéreas. Tal tecnologia ajudava a localizar os alemães no escuro. Daí, pra manter esse novo equipamento em segredo, criaram a história das cenouras. A segunda tem a ver com um outro grande problema, a escassez de comida. Os alemães conseguiram bloquear vários navios, comprometendo o abastecimento de comida dos ingleses. Com isso, criou-se campanhas e até programas de rádio, como The Kitchen Front, dando dicas e receitas com vegetais. O governo chegou até a criar duas mascotes, o Dr. Cenoura e a Batata Pit, que até parecem simpáticos. Mas deixa uma grande dúvida no ar. Por que o Dr. Cenoura, supostamente responsável por uma boa visão, usa óculos? Pra finalizar, sobre os Países Baixos, essa não é só uma curiosidade simples. O próprio país está tentando mudar essa imagem. Em 2020, ele passou oficialmente a usar só o nome Países Baixos, deixando a Holanda de lado. Essa mudança tem também um interesse turístico, querendo promover o turismo em todo o país, não só na região holandesa, que é a mais movimentada. Sobre as cenouras, embora a variante laranja tenha dominado o mercado mundial, você consegue encontrar outras cores, principalmente em feiras orgânicas, como essa roxa e essa amarela aqui. Embora, na minha opinião, o sabor não é tão bom quanto a boa e velha cenoura laranja, que fica deliciosa num bolo de cenoura. Beleza? Comente aí se você gosta de cenoura e até semana que vem. Comente aí se você gosta de cenoura e até semana que vem.